E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Pois é, tamo aí, né? E é o seguinte, faz um tempão que a gente não passa na vovó, pois é. Há muito tempo que a gente não faz umas compras e não entrega pra ela, né? E, como vocês sabem, a gente precisa fazer isso e ela nos dá um troquinho se a gente faz isso. Pelo menos é o que me falaram, né? Que ela dá um troco, porque é o seguinte, eu sempre entreguei as compras pra ela e ela nunca me deu um centavo, tá? Essa vovó nunca me deu um centavo, rapaziada. Eu não sei o que acontece. Não sei. Eu vou tentar de novo fazer as entregas dela pra ver se eu ganho alguma coisa. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, manos, deixa aí nos comentários. Porque eu realmente não sei o que eu ando fazendo de errado pra ela não nos dar um trocado. Oita, estourou. Vai ter que ir com calma no início aqui, porque senão vou estourar o motor. Já viu que já deu um pipoco no... pipocou o cano lá, né? Isso é ruim. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Já deixa aquele dedãozão no like, porque ajuda muito o canal. Principalmente agora que a gente recém recomeçou a postar os vídeos. Então, manos, deixa aquele dedãozão no like pra dar aquela força, aquele apoio. Fechou, não custa nada pra vocês. E é rapidinho, menos de segundo. Então, manos, deixa o dedãozão no like aí, beleza? É, minha mão não apareceu como era pra ter aparecido na câmera, né? Aqui, ó, no volante, ó. Deixa o dedãozão no like aí, ó. Beleza? E não se esqueçam de se inscrever no canal, galera, e acionar as notificações. E agora nosso motor já esquentou. Vamos lá fazer as comprinhas dela e fazer as entregas. Se eu não me engano... Ah, se eu tiver dinheiro pra comprar, né? Porque eu só tenho 100 pila. Será que é o suficiente, galera? E agora? Cara, eu não sei, rapaziada, se 100 pila vai ser o suficiente pra fazer as compras dela, hein? É, nosso combustível também tá indo... Ah, se bem que o combustível eu posso abastecer e pagar depois, né? Esse detalhe. Mas, caraca, agora eu não sei realmente se o que eu tenho vai ser o suficiente pra abastecer. Errou. E agora? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se eu tenho dinheiro suficiente pra comprar as compras dela. Que são, se eu não me engano, é uma caixa de leite, um açúcar e salsicha. É isso que ela sempre pede. Ah, eu não acionei de novo o meu... O meu radarzinho. Eu tenho que acionar esse radar. É só apertar o parafuso ali. Eu vou parar lá na estrada pra fazer isso. E aqui o carro vai ficar todo torto e pode passar o nosso primo aí e bater no nosso carro ainda. E o nosso carro tá muito bonito pra ser batido. Aí não dá certo, né? Aí, vamos acionar isso aqui. Porque eu não faço ideia do que que acontece, né? Aí. E... Aí. Aí. Essa chavezinha aqui, né? Aí, ó. Pronto. Ah lá, ó. Ligou a luzinha já, ó. É, faltava fazer isso mesmo, tá ligado? Sabia que tava faltando apertar o parafuso ali. É, senão não ia funcionar mesmo, né? Tá maluco. Botar o nosso cinto aqui. Agora nós temos um radarzinho. Tomara que ele não vá pit indo pra lá, né? Porque senão eu vou ter que fazer toda uma volta gigantesca. E aí não vale a pena. Tá vendo ninguém? Não. Vamos lá. Galera, eu ainda acho que dá pra botar mais pressão nesse turbo, hein? Não sei se o motor aguenta. Mas eu acho que dá pra botar mais pressão no turbo. Ele tá desenvolvendo, mas não tá lá grande coisa o desenvolvimento do carro. Aí eu acho que se a gente botar um pouquinho mais de pressão... A gente desenvolve melhor, hein? Mas eu tô com medo de explodir o motor. Explodir o motor, lascar tudo. É, ó. Aquecimento já começou a pegar de novo. Ah, mas ele não vai... Não vai estragar, não. Até vamos botar a cesta aqui. Tô com o mod de marcha também, tá? Pra quem não sabe, seis marchas. Eu gosto muito, já que eu tenho o cabuzinho aqui. Vocês não tão enxergando muito bem ele. Mas, né, eu gosto de usar seis marchas. Chegamos junto com o busão, hein? Ah, eu não quero nem saber do busão. Vai fora. Vamos parar aqui e vamos ver se a gente vai conseguir fazer as compras dela agora, né? Tem esse detalhe. Caraca, velho. Não sei se a gente vai conseguir comprar os bagulhos. Bom, mara que ela nos dê uma graninha, né? Porque senão eu tô mais ferrado ainda. Vou ficar sem nada. Vamos ver. É um açúcar. Uma caixa de leite. Ah, tá. É baratinho. É, deu baratinho. Vai sobrar um... Ah, deu 23 pilas. Tá bom. Ah, tá bom. Não foi ruim. Tamo bem, tamo bem. 86 pilas na conta. Bem mal isso sim. Tá maluco, hein? Deixa eu ver uma coisa. Acho que eu preciso de um mosquito spray, né? Eu não tenho um mosquito spray, velho. Não preciso tanto carro acelerar. Ah, vou ter que comprar um mosquito. Nossa, 32 pilas um mosquito, velho. Não. Ah, eu já tenho lá em casa. Não, 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 não. Tá maluco. 32 pilas não dá. Bom, fizemos umas comprinhas dela. Vamos agora agilizar pra ir pra casa dela lá. Antes que ela assuma, né? E tem horários que ela não fica lá. E como eu tô sem o relógio, não faço ideia de que horas é isso. Aí vamos sentar o pé até lá. Mesmo eu não tendo que a suspensão boa, eu vou ter que andar um pouco mais rápido na estrada de chão. Azar. Vou ter que controlar bem o carro e é isso aí. Vamos ver se ela nos dá uma grana, pelo menos, pelas compras. Ah, já entrei no modo soviético, que não quis nem saber. Tacar o pé no freio aqui, porque senão... Aqui eu passo o reto. Ah, tá doido. E essa suspensão não ajuda em nada ainda. Essa suspensão só me ferra. Mas vamos que vamos. Olha. Devagar aí. Apesar que o carro não tem tanta pressão pra andar assim aqui, hein. O outro turbo tinha até que desativar ele pra andar na terra. Porque ele distracionava muito o carro, tá ligado? Esse aqui nem isso eu preciso fazer. Ele deixa a tração super boa. Ele não distraciona, sabe? Porque ele enche devagar a turbina. O outro não. O outro pisava, ele vinha enchendo com tudo já e distracionava muito. Esse turbo aqui, sinceramente, pra mim ele é melhor que o outro. Ai, ai, ai. Quase deu ruim. Ele é melhor que o outro, esse turbo aqui, pra mim. Até... Por ser mais bonito o barulho da turbina também, né? Eu gosto muito mais desse espio que ele dá. Chegamos e, pelo que eu tô vendo, a vovó tá lá. Acho que a gente se deu bem. Vamos parar aqui. Aham. Tá aí mesmo. Primeira vez que ela tá vendo nosso carro também. Vamos ver o que ela vai achar, né? O que ela podia dizer mesmo? O que ela acha do carro, né? Será que elas não falam? Deixa aí. Ah, mas tá bonito, hein? Caramba. Tá. Vamos abrir aqui as coisas e ver o que ela vai dizer. Eu sei que tem uma porção de coisa aí que ela vai falar agora. A gente vai ter que esperar. Tá. Ok, ó. Botei tudo aqui. E ó o que eu falei pra vocês, ó. Ela não nos dá nada, velho. Nada, 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 nada. É isso que eu não sei o que acontece, tá ligado? Me falaram que ela dava uma graninha. Mas ela não me deu dinheiro nenhum. Não sei o que acontece. Só desperdicei dinheiro contigo, velho. Tá louco, tio. Não, 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 não. Só desperdicei minha grana contigo. Aí não rola, né? Rapaziada, tô esperando um tempão aqui. Não aconteceu absolutamente nada, 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 nada. Ela não deu dinheiro. Ela não fez nada. Eu vou é vazar daqui aí. E não tá valendo a pena. Ficar aqui mais tempo. É só desperdício de tempo. Ah, na real. É, trambiqueira aí. Em vez de nos pagar pelas compras, não. Miséria mesmo. Vamos cair fora. Eu tenho que manter meu carro turbo aqui e ela nem é pra ajudar. Tá doido. Aí não rola, né, vovó? Não te trago mais nada. Não vou te trazer mais nada. Galera, chegamos aqui. Já vou aproveitar e vou pagar as contas. Eu acho que deve ter conta pra pagar aqui, né? Se eu não duvido, já deve ter. Quer ver só? Provavelmente tem. Conta de água, energia e luz, né? Isso aqui... Não tem, rapaz. Caraca. É por isso que eu não tava esperando não, hein? Eu achei que ia ter conta pra pagar. Seríssimo. E não tem conta. Tá de boa. Vamos ralar. Vamos voltar pra nossa casa ali. Cara, não sei, mas eu tô achando que esse motor tá estragando, velho. Não tenho certeza, mas eu acho que esse motor tá estragando. E parece que ele ficou um pouquinho mais fraco. Sei lá, pode ser impressão minha também. Vai saber, né? Eu não tenho a mínima noção disso. Aí, beleza. Ô, fecha a porta, hein? Aí. Mas pode ser, rapaz. Já tá bonito o carro, hein? Caramba. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like. Se inscreve no canal e assiste as notificações. Valeu e até o próximo.